Se você está procurando uma conta mod diferenciada ou até mesmo um upgrade para a conta que você já joga, entre em contato comigo pelo WhatsApp para conferir os melhores preços disponíveis para todas as plataformas. E aí pessoal, o Ilha de Volta trazendo para vocês mais um vídeo de Ita 5 Online. E hoje como sempre, não poderia faltar né manos, eu estou aqui presente para cobrir as novidades dessa nova atualização semanal. Para começar, o veículo do pódio foi atualizado e nessa semana é o BF Weevil, que já está disponível para vocês tentarem fazer o desbloqueio. Sobre os bônus, nessa semana nós vamos ter as corridas de arrancadas disponíveis com triplo GTA Dollars e RPs. As corridas de Drift também vão contar com triplo GTA Dollars e RPs. E ao ganhar duas corridas, vocês vão ganhar um bônus de 100 mil GTA Dollars. Novos serviços criados pela comunidade foram adicionados, incluindo novas corridas mata-matas e última equipe sobrevivente, que já estão disponíveis com triplo GTA Dollars e RPs para vocês estarem aproveitando. As missões do pátio do Ferro Velho vão estar disponíveis com o dobro GTA Dollars e RPs. As fotografias da vida selvagem também vão estar disponíveis com o dobro GTA Dollars e RPs. Na concessionária de luxo, nós vamos ter o Turismo e o FR-36 disponíveis para compra e exposição. Lá na concessionária do Simeon, nós vamos ter o Tyrus, Super Diamond, Rapid GT, Hatbike e o Canisbo D disponíveis para compra e exposição. O veículo de evento de carros foi atualizado e, nessa semana, é o Comet S2 Cabrio. Será desbloqueado após ficar entre os cinco melhores por quatro dias consecutivos. Lá no Test Drive, nós vamos ter o Viper de Blade, Houston e o Pegasys do Russo disponíveis para compra e Test Drive. No Test Drive do HAL, nós vamos ter o Vivanite disponível para vocês estarem testando. Sobre os descontos, nessa semana, lá na Legendary Remote Sport, nós vamos ter o Virtue, Anis 300R, Quercita, Pegasys Ignus, Progen Emerus, Taipan, X80 Proto e o Tailgather S disponíveis com 40% de desconto. Na Solstress Anandras, nós vamos ter o Vigero ZX disponível com 40% de desconto. Na World Stock, o Tampa Armado também será disponível com 40% de desconto. No Maze Bank, nós vamos ter a compra do Ferro Velho disponível com 30% de desconto, incluindo também as inovações e modificações. E, para finalizar, a Van de Armas estará localizada exatamente nessa localização. Mas, enfim, pessoal, sobre essa nova atualização semanal, isso foi tudo que vai tornado e modificado. E lembrando que ela estará válida até a próxima semana, no lançamento da próxima DLC, no dia 25 de junho. Beleza? Então é isso, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar os feedbacks positivos aqui embaixo e de se inscrever e ativar as notificações para acompanhar as próximas novidades. Tranquilo? Eu vou ficando por aqui e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho